Não tem nada mais pra falar pra você Tudo que eu tinha pra dizer já escrevi Cada frase, cada som tem a ver com você Vou te explicar de onde vem minha inspiração Você, você me ensinou a escrever Meu romance tão real Teu sorriso já é letra pronta Simplesmente é sensacional A letra descreve o seu costume As notas tentam invejar o seu riso O ritmo tenta acompanhar os seus passos Vou te explicar de onde vem minha inspiração Você, você me ensinou a escrever Meu romance tão real O teu riso já é letra pronta Simplesmente é sensacional O teu riso já é letra pronta